Já tá? Já tá. Madinha, estamos aqui ao vivo? Sim. São 21h03. E o Hangout hoje não tem a transmissão pelo site, mas apenas pelo YouTube? É. Sempre quando a gente abre não tem ninguém vendo, mas é claro, vai ficar aí gravado, as pessoas podem assistir depois, logo de cara assim, no início. Então não precisa ficar aqui enchendo linguiça, a gente pode ir direto ao que interessa. Pode pedir aqui a nossa queridíssima Cris pra fazer o obsequio de pegar uma água pra nós, porque eu vou falando aqui, amada, vai encargando, eu tô ficando seco, é um negócio. Ela tá lá, tá lá reclamando da vida. Mas meus amados que assistem a gente, meus grandes amigos, irmãos em todo o Brasil e todo o planeta, é muito satisfatório estar aqui a sexta-feira, né, e semana passada nós estivemos, já que voltamos aí, né, de algumas semanas sem apresentação. Mas sexta-feira passada já estivemos e hoje também já estamos tendo aqui o nosso programa Sã Doutrina, né? Sã Doutrina porque a palavra sã tem a ver com saúde, saudável, salutar, né, amada? Salutar. Então, quer dizer, é uma coisa que não é pra agredir, não é pra trazer doenças, né, mas pra dar uma saúde, não no corpo, que nós não somos médicos, né? Sim. Mas pelo menos aquilo que a gente pode falar e que pode servir de alguma coisa de nutriente espiritual. É verdade. Ou seja, no entendimento. Sim. Não é, amada? Com certeza. O Criador desse século cegou o quê? Os entendimentos. Entendimento. Para que as pessoas vendo não enxerguem e ouvindo não ouçam. Então, o que que é o Espírito do Criador na gente? O entendimento. Ah, mas o Espírito é realmente um entendimento 100%? Não, porque a gente não tem como ver. Então você tem que pegar algo que você pode pelo menos imaginar pra você traduzir, pra você, em humano, as coisas do Criador. Então, neste ponto de vista, nós podemos traduzir, apenas pra que nós venhamos a entender, traduzir no humano, né, que o Espírito é entendimento. Certo. Entende, amada? O entendimento correto das coisas do Criador. Correto. É esse o Espírito que ele derrama sobre nós, do entendimento, né, das coisas espirituais. Então, boa noite, minha vida. É bom você estar aqui do meu lado, como sempre. Boa noite. Isso é uma coisa, assim, que eu tenho como muita alegria, né, porque quando eu comecei a fazer os vídeos e gravar, eu gravava sozinho, você lembra, né? Era eu e o microfone. Você e o microfone do Elvis, né? Eu mesmo perguntava, eu mesmo respondia. Naquele tempo era um vermelho, tinha um negocinho assim, vermelho. Ah, eu lembro daquele. É, tinha uma esponjinha. Sim. Sim, Henrique, o que que tem pra nós aí hoje? Sim. Um abraço pra toda a galera que já está assistindo. Galera que a gente fala, porque é um carinho, mas é... Sim, é, os irmãos, né, que estão aqui. É, eles estão chegando agora, então estão se cumprimentando, dando boa noite. Então tem a Core, boa noite, Ezequiel, Júlio Guerreiro, Manuel Rosa, Marcelo Mendes, Ricardo Lebarche, Ricardo Lebarche de novo e Marcelo Mendes, de Sorocaba, São Paulo. Valeu, vamos estar em Sorocaba, viu? Marcelo Mendes. Vamos estar em Sorocaba com os sorocabanos, né? Ah. E tem uma música de sertaneja que eu gosto de sertanejo, né, Marginha? Que é o sorocabano, né? Eu acho que é Belmonte, Amaraí, nem sei mais quem canta. Conhece, né? É, que fala sorocabano, é bonita a música. Eu acho, né? Que eu gosto de sertanejo antigo, né? Sim, agora... Não, sertanejo que eu falo, não é de Camargo, Luciano, esses troços, não. Ah, é, você já tinha falado. Eu digo assim, é sertanejo mesmo. É moda de viola. Sim, aí tem o Neyro Rod também, ele está sempre presente. Tem o Henrique Nottes, por enquanto. E o Neyro Rod dá uma boa noite, né? Rubens e eu. E dá uma boa noite para a galera do chat e o Henrique. Legal. Legal. Bom, por enquanto não temos perguntas. Não no... Aqui no comentário do YouTube, né? Hum. E tem alguma coisa aí que você separou aí para a gente bater um papo antes do pessoal começar a entrar? Ah, sim. Tem uma interessante aqui que eu separei. Ah. É, essa pergunta eu achei interessante porque ela tem a ver com o último vídeo que foi postado sobre o jejum. Sobre o jejum. Você lembra? Nós postamos, é. Isso, então, aí eu estava lendo lá os comentários, que eu gosto de ler, aí o irmão, ele postou, não sei se foi no vídeo do jejum ou se foi num dos hangouts, talvez eu penso que foi até no dia de quarta-feira agora, mas acho que foi no vídeo do jejum mesmo. Falando, é, perguntando assim, Rubens, é, o que você diz dos 40 dias e 40 noites de jejum que fez o novo Salvador. Aí tem um outro comentário parecido, que é bom ler junto porque tem tudo a ver, é, é, de outra pessoa. O primeiro é do Maurício Trindade, o segundo é do Valdir. Então, e Augusto, a gente enjoou sem nenhum propósito? É, 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 lá no deserto? Lá no deserto. É, porque realmente, eu me esqueci, né, de comentar sobre esse jejum do Salvador. Amada, não são só essas pessoas que tiveram, assim, uma atenção para esse detalhe. Para esse detalhe que o Salvador hoje enjoou 40 dias. Além deles, o diabo também teve. O diabo viu que ele estava com a barriga vazia e disse para ele, diga essas pedras que se transformam em pão, né, quer dizer, aí se alimenta, né, das pedras. Mas o nosso Salvador preferiu não transformar as pedras em pão. E ele mesmo chegou a dizer que se ele quisesse uma miriade de anjos, né, uma grande quantidade e iria alimentá-lo no deserto. Então, ele ficou com fome, amada, porque ele estava no deserto e no deserto não tinha o que comer. Certo. Ele abster-se, ele abster-se, como é que se foi? Abster-se de comer, né? Abster-se de comer. Ele se absteu de comer. Ele não quis comer. Aquilo não é jejum espiritual. É porque na Bíblia, eles poderiam muito bem pegar a palavra deixou de comer ou não comeu e traduzir. Mas preferiram deixar como jejum, entendeu? Então, o Salvador jejuou 40 dias. Então, o Salvador deixou de comer. A palavra é a mesma. Entende? Isso não é uma prática religiosa nesse caso. É a palavra que eles não traduziram. Sim. Poderia ter traduzido. Se traduzisse, estaria escrito assim. Então, o Salvador não comeu durante 40 dias. Mas como está lá escrito a palavra jejum, pronto. É, aí... É. Então... Aí pode inventar qualquer mentira. Aí o sistema de juros dizia que aquilo era um jejum que o Salvador fez para matar a carne dele porque ele tinha pecado, sei lá. Mas assim, Rubens, já... Você pode inventar qualquer mentira que quiser. Tá, já embarcando nessa. E é o que eu falei aqui. O irmão aqui, agora há pouco, há poucos segundos atrás, o Douglas Machado, ele pergunta... Rubens, tem uma pergunta. Por que o Salvador fez jejum? Ele não fez jejum. Isso é a história. Isso é o sistema religioso que repete essa mentira. Ele ficou sem comer. Entende? Toda vez, sem exceção, toda vez que vê jejum na Escritura, pode ler, ficar sem comer. É que algumas pessoas ficavam sem comer como preceito religioso. Sabe por quê? Porque eu penso assim, analisando tudo que a gente leu naquele vídeo do jejum, que a gente viu que o Criador, lá no Velho Testamento, ele não pede esse jejum. Inclusive, ele deixa claro qual é o jejum que ele pede. Agora, como é que o filho dele... Ele próprio, encarnado. Ele próprio, exatamente. Mas, para os irmãos entenderem melhor, o filho dele vai ir contra o pai dele. Vai fazer um jejum para a gente hoje achar que é algo litúrgico. Para poder chamar a atenção do pai dele. É, ele é o filho que está querendo chamar a atenção do pai, né? Se ele sabe que o Criador pediu, né? Quando a pessoa faz isso no primeiro momento, eu creio que o Criador não leva em conta porque a pessoa não parou para pensar. Então, ela colocou o Criador na condição de homem. O Salvador. Certo. Entende? Porque ele precisa agora chamar a atenção do pai dele e ele está jejuando, sendo que o pai não mandou não fazer. A pergunta... Mas, no segundo momento, essa pessoa já sabe que o nosso Salvador não vai contra o pai dele. Não vai? Então, e que também não precisa fazer nada. N-A-D-A, como um preceito de se santificar perante o pai. Entende? Claro, ele não vai fazer o que colabora com o contrário. Isso ele nunca fez. Em tudo foi tentado e sem pecado. E sem pecado. Então, você imagina que você está neutro. Olha, pequei. Caiu. Está certo? Certo. Em tudo foi tentado, mas não caiu, ele está parado. Certo. Agora, será que ele precisa fazer isso aqui, ó? Para estar mais perto? Não. Ele já é o próprio. Não, é verdade. Então, não tem que fazer jejum. Não tem que fazer nada. Está certo? Muito menos o que é contrário. Isso ele não tem e nunca fez. Ele em tudo foi tentado, mas nunca pecou. Pode falar. Não, eu vou te perguntar uma outra coisa, então, mas é, só para finalizar, é isso que eu penso, né? Depois que a gente tirou as passagens tudo lá do Antigo Testamento, principalmente Isaías, que é um dos mais importantes. E quem falou foi... Filho dele. Zacarias. Zacarias, né? O jejum que o Criador pede... O jejum que o Criador pede e aquele que ele não pediu. Agora, como é que depois, mais para frente, o Salvador vai fazer justamente o que o Criador lá não quer? Né? Fica meio estranho. Eu penso que a pessoa que chega a essa pergunta, independente de quem seja, quando ela chega a esse questionamento, poxa, mas espera aí, Jesus, essa pessoa tem que parar e pensar o seguinte, então o que está acontecendo aqui é um paradoxo, entende? E nunca pensar que é um jejum como hoje para referendar esse, validar esse, justificar esse que o pessoal faz mentiroso. Nunca pensar isso. Mas pensar pelo menos assim é um paradoxo. Por quê? Porque ela está dizendo uma coisa pela boca do profeta e aqui está sendo outra. Então a Bíblia aqui tem um paradoxo, tem uma coisa aqui que é contrária. Tem algo aqui que não encaixa. Eu acho que, pelo menos, se a pessoa tivesse esse entendimento, eu creio que a pessoa teria o direito de questionar, mas de achar que o Salvador foi contra o Pai e que está certo fazer isso, está certo, amada? Isso é tirar a santidade do nosso Salvador e a divindade dele, porque se ele faz coisas que o Pai mandou não fazer, ele está errado. E o Pai está claro, está dizendo lá que é para não fazer. Ou será que aquilo que está escrito lá, os profetas escreveram errado? Entende, amada? Será que os profetas escreveram errado? Será que não foi aquilo que o Criador falou? Não, se foi aquilo que o Criador falou, é igualzinho, amada. O Criador falou, essas festas suas solenes, esse ajuntamento de vocês litúrgico, isso não me agrada. Mas o povo continuando a culto, fazendo culto, e aí tenta achar justificativo em qualquer coisa, menos na Escritura, porque lá o Criador é claro e está dizendo para não fazer. Mas as pessoas querem continuar fazendo, aí tenta inventar história que não existe. Essa do jejum é muito simples, é uma palavra. Agora, Paulo, quando ele explica que ele passou dificuldades com naufrágio, fome, frio, noite sem dormir, ele incluiu o jejum. Mas você vê naquele contexto, amada, a coisa mais incrível do mundo, você percebe claramente que ele não está falando de jejum litúrgico. Não. Entende? Porque ele não está ensinando nada de como fazer, o que deve fazer, o que ele fez de bem, para agradar o Criador. Não, ele está falando assim. Porque ele passou. Ele passou. Então, ele está falando, na verdade, do jeito que deveria o pessoal entender, que deveria estar escrito nessa maldita tradução do Herreira de Almeida, deveria ser assim. Muitas vezes eu passei frio. Muitas vezes eu sofri naufrágio. Eu fiquei sem dormir e com fome. Ou em jejum. Aí, aqui, está em jejum. Está em jejum? Aqui está. Entende? Sim. Aqui está assim. Passei frio, sofri naufrágio, fui perseguido, fiquei sem dormir, fiz jejum. Está assim aqui. Nossa. Aí, o que tem a ver jejum nesse contexto? É verdade. Não tem nada a ver, assim, como eles dizem aí, de alguma coisa litúrgica, alguma coisa religiosa. Se ele está lá, passando os problemas dele. Imagina alguém que é louco. Aí, alguém que é louco, não fala coisa com coisa. Um louco. Sim. Mas, Shaul, não é o caso. Não. Ele não era louco para falar coisa assim. Sem nexo. É verdade. Então, quando ele fala que passou frio, ficou sem dormir, sofreu naufrágio, ficou com fome, é claro. Isso não é fazer liturgia de ficar sem comer para atrair a atenção do que eu sei lá para que que eles fazem isso. É. Mas não é esse contexto de ficar fazendo jejum que eles falam. Até porque, amada, essa palavra jejum, ela é muito ampla. Até médico fala. Vem aqui amanhã fazer o exame, vem jejum. Sim. Ou seja, vem o quê? Com fome. Com fome. Sem comer. Sem comer. É. É uma palavra que ela quer dizer ficar sem comer. Só que transformar isso em comer em uma prática litúrgica. E tem certos casos que a gente está falando esse jejum que o povo faz aí com a visão espiritual. Porque, às vezes, a pessoa se abster de certos tipos de comida é até bom. É. Não é verdade? Não é verdade para a saúde, os médicos também falam assim. A gente está falando... Abster de tomar muito leite, né? É, ainda mais esse leite aí todo... Todo podre. Todo ruim. Então, veja bem, amada, você estava rendo à casa. É. E agora, quando você está no quarto, o brinco, alguma coisa saiu de cima da penteadeira ali, caiu e foi debaixo da cama. Você agora se ajoelha. E olha o que está embaixo da cama. Você se ajoelhou. Você fez um ato litúrgico? Não. Você fez um ato religioso? Também não. Mas a gente, normalmente, também se ajoelha. Sem ser de ato litúrgico. Certo. Como, por exemplo, quando vai ver debaixo da cama o que caiu lá embaixo. Tá certo, amada? Certo. Assim, também, a gente fica sem comer. Fica sem comer porque está fazendo um tratamento médico. Porque tem que fazer o exame com a barriga vazia. Fica sem comer, como Paulo, porque passou fome. Passou fome. Ou fica sem comer por qualquer outro motivo. Certo. Entende? Entende. Então, da mesma forma que a gente se ajoelha, E isso é utilizado no sistema religioso como prática religiosa. Religiosa. Tá certo? Assim também a gente abstence de alguma coisa no momento. Então, a gente jejua. Jejua. Exatamente. Eu estou procurando fazer um jejum de leite. É, eu também. Ou seja, eu estou procurando me abster de tomar leite. Abster-se de tomar leite. É a mesma palavra. É a mesma coisa. O Salvador foi para o deserto. Ele não quis transformar a pedra em pão e também não quis que os anjos não servissem. É, porque ele não quis. Então, ele ficou sem comer. O que tinha no deserto para ele comer? Areia? Pedra? Pedra. O outro lá ficava no deserto e comia gafanhoto. Mas vai ver que o Salvador não quis comer gafanhoto. É, ele ficou sem comer. Agora, como eu ia te perguntar antes que eu esqueça, Na Escritura diz alguma coisa do porquê o Salvador teria ido no deserto? Não, exatamente. Eu não conheço não, amado. O motivo assim... O motivo é ter ficado lá esse tempo todo. Eu sei que... Por que ele foi levado, né? Agora, o motivo exato eu não sei. De ele ter se recolhido. Foi levado ao deserto para ser tentado. Ah, então foi por isso. Não, então. Mas por que foi por isso? Aí eu não posso dizer. Ah, entendi. Mas que foi para ser tentado, foi. Agora, tem uma coisa, amada. Por que que o Salvador, quando veio do Egito, foi para Nazaré? Porque a profecia dizia que ele viria de Nazaré. Então ele foi para se cumprir a Escritura. A Escritura. Quantas coisas você já leu na Nova Aliança que está dito que é para se cumprir a Escritura? Quantas? Muitas, né? Muitas. Então não podemos também crer que ele foi levado ao deserto para ser tentado? Porque senão não seriam todas as coisas. Ah, sim. Imagina que no final, quando foi escrever lá, e em tudo foi tentado, mas sem pecado, igual está em Hebreus, imagina que ele não fosse tentado a ter todas as coisas do mundo, por exemplo. Não poderia se escrever isso em Hebreus. Mas no momento que o diabo chega para ele e fala, olha, todos os reinos da Terra foram entregues a mim. Basta que você se ajoelhe diante de mim, proste-se diante de mim e eu te darei tudo isso. Então agora ele foi tentado também a ter qualquer coisa do mundo. Só nessa tentação, amada. Quantas tentações já não estão incluídas? Então, quem sabe ele foi levado ao deserto para ser tentado, como está escrito? Porque foi para ser tentado, justamente para poder se cumprir a palavra. De que em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. É verdade. Então não poderia deixar de ir para o deserto e ficar faltando alguns pecados para ele ser tentado, né? Até que ele falou, não tentarás teu Deus, né? Então, viu? É, não tentarás. É verdade. É isso aí, meu amado. É só esquecer esse negócio de jejum, porque isso é uma palavra. É uma palavra que em alguns lugares não está traduzido, porque eles não quiseram. E jejum é ficar sem comer, sem fazer alguma coisa, abster-se de alguma coisa. É igual os em batismo, amada. Imersão. Imersão. A palavra batismo, ninguém lê. Qualquer lugar na escritura que está batismo, sem achar que está falando de um ato. Certo. De se banhar na água e levantar. Não tem quem diga isso na cabeça do povo. O Silvio fala alguma coisa, eu fico assim, nervoso com o Silvio. Eu falo, tem que calar a boca do Silvio. Mas ele está certo, amado. O quê? Esse negócio da religião impregna na cabeça da gente. Na nossa, na minha, na sua, em todas. A gente fica ruim de se livrar dessa capa podre. É por isso que alguns irmãos um pouco mais contaminados não conseguem entender. Ah, tá. É verdade. Essas coisas tipo de jejum, de batismo. Aham. É, por que que as maiores perguntas que a gente tem sempre é batismo e jejum? Né? É. Não é verdade? É. É porque o irmão... É, é comum. Jejum é o quê? É aquela prática de ficar sem comer. Certo. Para agradar a Deus ou para chamar atenção. Alguma coisa relacionada a um ato religioso. Correto. Batismo, o que que é? É deitar na água e levantar. É um ato religioso. Sim. E ninguém tira da cabeça do povo que isso é uma palavra que não foi traduzida. Assim como eles falam, presbítero, seja homem assim, 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 não, presbítero, isso é uma palavra. Isso não é um cargo. Um cargo. Não é um título. Isso é uma palavra. Entende, amado? É uma palavra que eles não traduziram de propósito. Ah, porque Deus está me abençoando que agora já comprei um relógio novo. Peraí. Benção é chuva. Relógio não é chuva. Relógio é relógio. O Criador dá a benção à chuva, mas ele não dá o relógio. Relógio só trabalha e compra ou rouba. Não estou mandando ninguém roubar. Ah, sim. Mas se o cara quiser roubar e não rouba o relógio? Não. Quem quer ter um relógio? Se o cara for do mal e não pode roubar e ter? Ou não pode trabalhar, comprar e ter? Então, por que é Deus que deu? É muito engraçada essa questão que você está falando, porque eles dizem que Deus deu isso, deu aquilo. Eu estou falando nas coisas materiais, né? Estou falando nas coisas físicas. É Deus deu isso, deu aquilo. Eu orei para Deus, eu consegui isso, que eu estava querendo há muito tempo, né? Mas se a pessoa for parar para pensar, se não fosse o dinheiro, não teria. Não. Não teria conseguido, não teria adquirido. Não. Aí a pessoa às vezes pergunta, mas mesmo assim é Deus que dá tudo? É o Deus deles, o dinheiro do mamão. O mamão, porque... Ele dá a possibilidade da pessoa, né? Conseguir trabalhar, como você falou. Eu penso assim, quando o diabo chegou para o salvador e falou, ajoelhe-se diante de mim, te darei tudo isso que está aí na terra, porque tudo é meu. Sim. Está certo, amado? Eu penso que seria isso aquilo que ele chama de prosperidade. Porque o salvador teria o quê? Poder, dinheiro, né? Todos os reinos do mundo, né? Todos os reinos. Se ele tem as coisas todas do mundo, ele tem o quê? Tem tudo. Dinheiro, tem tudo, né? Tu não viu o Créfilo Dólar falando? Sabe quem é o Créfilo Dólar? O Créfilo Dólar estava falando que a pessoa tem que ter dinheiro, porque se não tiver dinheiro, vai ser feliz como? É, vai ser feliz como? Sem dinheiro. O Créfilo Dólar, o pastor americano. Certo. É, agora aqui, só para complementar com o irmão, é o Lexa Mago. Ele falou bem engraçado que ele estava no puto. Ele falou, como você acha que você vai ser feliz se você não tiver dinheiro? Tem que ter dinheiro para ser feliz. Ah, mas ele não está enganando ninguém. Ele já está dizendo para que vem, entendeu? Eu sou mais o Créfilo Dólar do que esses caras que estão enrustidos igual aquele. Tu pega esse papelzinho, corta esse papelzinho, você leva e bota lá. Esse R.R. Soares. Sim. É isso, cara. Eu sou mais o Créfilo Dólar que chega logo na careta e fala, Money, come to me. Ele é louco, não é mesmo? Eu estou virando fã dele, amado. É mesmo? Ele chega e fala, Money, come to me. E o povo joga tudo o dinheiro para ele mesmo. Então? Eles adoram dinheiro, jogam dinheiro para ele, é tudo escancarado. Não, mas eu não estava, digamos assim, enganando ninguém, né? Eu não estou enganando. Pô, agora, é o que eu falo, amado, porque o pessoal não entende. Eu estou brincando aqui, rindo, mas isso não é mentira, é verdade. Porque o chato que você vê é a pessoa ser enganada. Isso que te revolta. Isso, amado, nem um ser humano consegue ver alguém enganando o outro e ficar calado. Já vendo as pegadinhas que tem? Que eu não sou muito de ver pegadinhas, mas antigamente, nessas pegadinhas do topa tudo por dinheiro, o povo mesmo fica apontando quem está fazendo o que é. Porque não aguenta ver a injustiça. Mesmo sem querer entrar no problema, mas o povo está vendo o cara sendo enganado ali, ele fica tentando avisar. Porque nós, como humanos, não queremos ver ninguém enganado. Então, no momento que chega alguém e fala assim, olha, eu gosto do Creflo Dola, ele é meu ídolo, é meu Deus, eu vou dar todo o meu dinheiro para ele. Eu falo o quê? Tá certo. Para você, né? Se isso é bom, faça. E o Creflo Dola diz, como vocês querem ser felizes se vocês não querem dinheiro? Vocês vão ser felizes como? Ué, no mundo não é assim mesmo? A felicidade do mundo não é dinheiro? É dinheiro. Então, ele não está mentindo. Aí ele fala, mande seu dinheiro para mim. Né? Mano, ei, cante no meio. O pessoal vai dando dinheiro para ele. Então, quando tiver gente querendo dar dinheiro, aí eu nem falo assim, esse é otário. Isso é uma decisão pessoal da pessoa. Se o cara decidiu que vai dar o dinheiro deliberadamente para outro, o problema é dele. Ele dá, é dele. Agora, o que você fica enojado é de ver o cara falando que é para dar dinheiro para Deus. É. É Deus, o criador do sangue da Terra, que pediu isso aí. Aí dá nojo, cara. Aí eu fico aqui alertando você aí, o pessoal que está assistindo, todo mundo. Alertando as pessoas que isso é enganação. Isso não é mentira. Porque pedir de cara limpa assim, né? Eu não sei qual é a do crédito do dólar lá, se ele usa a escritura, a Bíblia lá para pedir dinheiro, né? Eu não sei. Usa cada vez menos, cada vez fala mais dele. Então, mas pelo menos os daqui que a gente conhece, se for só para pedir assim, o povo não vai ser tão bobo a esse ponto de dar. É. Né? Então, eles têm que recorrer o quê? A Bíblia. É. E usando a Bíblia do jeito que eles usam tudo torto, aí o pessoal dá. Aí dá. E quando alguém chega e fala, lê do jeito que está, a pessoa fala. É endemoniado. Você é um herégeo, um endemoniado, ou esse livro é outro. Porque é impossível estar escrito dessa forma. O cara que quer defender, né? O prato sujo deles, onde eles comem, da mentira do engano, vai dizer que você é endemoniado e herégeo. Agora, o povo que está ali, mas não sabia que estava enganado, quando ele vê você lendo, ele fala, o que você está lendo? Isso não pode ser a Bíblia. Eu leio a Bíblia todo dia, não li desse jeito. Nunca vi isso. Né? Nunca vi essas coisas. Então, aí esse... Pô, peraí, deixa eu ver o que é isso. Aí vai ver que, na verdade, o que está na Escritura é uma coisa, e o que ele aprendeu lá foi outra coisa. O maior exemplo disso, Amado, o exemplo clássico é quem vem roubar, matar e destruir? Né? É o diabo. Todo mundo responde que é o diabo. Então, você vê, esse é um exemplo clássico do que está na Escritura de um jeito, e eles ensinam de outro. De outro jeito. Aí, Rubens, aí tem duas categorias. Aí tem dois grupos, vamos dizer assim, vamos nomear assim. Os que, assim, vê você falando, e outros irmãos do dízimo, o que é realmente como está escrito, aí, assim, peraí, isso está estranho. Não quer nem ouvir, não quer continuar lendo, porque sabe que é assim, se não quer continuar lendo, aí já fala que é endemoniado, herege, e vai falar que tem que estar para Deus e tudo. E tem outro grupo, que penso eu, que vai, não, vamos... É, vamos analisar para ver. Né? Pô, peraí, as coisas do Criador, né? Está na Escritura, então vamos analisar. E acaba descobrindo e vê que é isso mesmo. Aí vê que... Aí se decepciona. Como é a nossa casa. Aí é que fala, como eu fui, ó, tá? É, como é a nossa casa. Eu vejo com muita tristeza essa coisa do sistema religioso de enganar as pessoas, sabe, Amado? Eu creio que a pessoa tem que ser sincera. Seja o que for, seja sincera. Entende? Então, por isso que eu absorvo, Amado, não que ele está certo, mas eu posso ter como... como alguém de contato meu, nesse tipo de relacionamento humano, social, alguém pilantra, pastor, mas que é verdadeiro. Quer ver um exemplo? Que eu falo aqui abertamente o que eu conheci do meu. Marco Pereira de Éden. Marco Pereira de Éden, quando é campanha eleitoral, ele chega normalmente para o candidato como chegou para mim, né? E eu procurei, ele não foi ele que me procurou, e ele falou, ó, meu show é tanto. Meu show? É, meu show de expulsar demônio, meu show de passar o paletó. Certo. É tanto. Se você não puder pagar, pede o prefeito que ele paga para você. Foi assim mesmo, comigo. Então, quer dizer, esse camarada, para mim, é uma pessoa sincera. Certo. Entende? Ah, é legal, não é legal cobrar, é legal. Isso é um problema que eu não quero saber. Eu sei que eu estou recorrendo a um serviço, né? Aquele tempo que eu... Ah, é porque eu era... Não, eu era do sistema religioso, eu achava que aquilo tudo era... Certo. Entende? Coisa de Deus, eu achava que tudo era certo, o sistema religioso. Eu estava lá dentro. Aí, eu faço o show para você, é tanto. Vai lá no palanque, lá na praça, na rua, faz aquilo tudo lá. É um show, a palavra é essa, show. Show. Aí eu falo, esse cara, sincero, o que eu vou dizer agora dele? Não posso falar que ele está enganando, que o relacionamento foi perfeito. É. Entende? É um show e é tanto. Ah, eu vou na tua igreja, pastor, é tanto. Vai se quiser, se não quiser, não vai. Agora, esse pessoal cobra antecipado, que eu já vi, chega lá e ainda fala, eu estou aqui porque o Espírito Santo quis que eu estivesse aqui hoje. O Espírito Santo mesmo, do dinheiro. Do dinheiro, que se não fosse, ele ia estar lá. É. Se não pagar antes uma parte, ou talvez tudo, eu nem sei como está hoje, nem subir no púlpito, sobe. É verdade. E se subir é para falar mal. Sei lá, esses troços para lá, não vai nem no sistema religioso mais mesmo. Agora, o Emerson Leandro. Rubens, o jejum é alguma sombra das coisas futuras? Você acha que é alguma sombra das coisas futuras? Abster-se de. Eu creio que tudo na velha aliança é sombra das coisas futuras. Eu não sei exatamente a que sombra pertence esse jejum. Entende, amada? Abster-se de. Certo. Quem sabe é abster-se das coisas, né, que não serve como está na verdadeira religião, né? A religião pura e imaculada é atender o órfão, a vir no estado e fazer jejum das coisas que... É, fazer jejum das coisas do mundo. É isso que está lá. Só que a palavra lá não está jejum, porque senão estraga o plano diabólico dele. Estraga tudo, é. E isso coloca abster-se, né? Mas lá é a palavra, é a mesma coisa. Aham, entendi. O dizer é o mesmo. É fazer jejum das coisas do mundo. Sim, entendi. É, pode ser uma sombra realmente, né? O jejum pode ser hoje o que Tiago falou, já que não sou como sombra, porque já aí já é, né? Abster-se das coisas do mundo aí. Amada, o que é abster-se das coisas do mundo? A gente fala assim, às vezes ainda está aquele ar, aquela névoa... É uma boa pergunta. Às vezes, amada, a gente fala assim, ainda está aquela névoa do sistema religioso sobrevoando aqui a região, a nossa cabeça. Para a gente achar que a abster-se das coisas do mundo é como, ah, essa música é do mundo, ó. A música do Roberto Carlos é do mundo. É assim que eles falam? É. Eles acham as coisas que são do mundo? Não, amada, não são essas coisas que são do mundo. Futebol é do mundo? Futebol é um esporte. O pessoal vai lá, assiste, tem. Vamos dizer o que mais. Fala outra coisa que eu não lembro. Ir para a praia? Eles dizem que é do mundo. Então, ir para a praia é uma coisa que a praia, a natureza que o Criador deu para nós, para a gente tomar banho nela mesmo. Porque ela é bem feitinha, tem areiazinha, tem tudo. É. Você vê que a praia ninguém fabrica, ela já está fabricada, o pessoal destrói. É, destrói. Mas ela já está fabricada. Para quê? Para isso mesmo, para ter um banho de mar, que é bom. Então, vamos ver outra coisa que é do mundo. Eu não sei o que é do mundo que esse povo fala mais, é tanta coisa, amada. Sim, mas segundo... Mas cada dia mais, eles estão levando o mundo para dentro do gospel. Então, tudo que é dentro do gospel, mas é do mundo, serve. Criando o mundo gospel. É, está acontecendo isso mesmo. Ele lá de dentro pode. Mas, assim, então, qual seria a sua visão? Quando fala as coisas do mundo, amada, é que você vê que o mundo, ele não tem, vamos dizer, mundo, mundo, né? Ele não tem a direção do próprio Criador. O Criador está no controle de tudo. Já pesquei. E isso é muito mais que o mundo. Certo. E o mundo jaz no maligno. Então, quando você vê as coisas do mal no mundo, você tem que, ó, correr de tudo que é do mal. Entende? Se você vai prejudicar alguém em alguma coisa e o caminho vai dar nisso, recua, volta. Porque senão você vai fazer coisas do mundo prejudicando o outro. É, porque se o mundo for entregue a uma liga, não é que vai querer que a gente faça coisas boas, né? Ah, mas isso é coisa até mais simples às vezes. Tipo, sabe o quê? Pô, fulano está querendo comprar. Um exemplo só que eu vou dar que não concorreu comigo, mas eu estou lembrando, eu estou pensando aqui nisso. Fulano está querendo comprar aquele copo. Poxa, eu sei que ele está querendo comprar esse copo aqui que eu vi ele procurando. Esse copo está valendo lá 10 reais, mas eu consegui aqui a 5. No lugar de eu falar para ele comprar esse copo a 5, eu compro a 5, lá está 10, eu vendo para ele a 8. Isso é do mundo, amado. Entendi. O que essa pessoa deve fazer é dizer assim, fulano, olha aqui, você não queria comprar um copo lá, está 10? Eu encontrei esse aqui, está 5, compra esse. Entendi. Isso é levar vantagem. Uma pessoa que, rapaz, tu quer ver o cara mais difícil de não se contaminar com as coisas do mundo? É o vendedor. Vendedor de casa, vendedor de automóvel. A profissão de vendedor, amada, é mais terrível do que profissão de vereador, de prefeito, de deputado. A de vendedor. Porque ele lida diretamente com o dinheiro, ele sofre pressão para bater meta. Eu nunca fui vendedor, mas eu sei. E ele, eu vendi anúncio só, né, de rádio, mas vendedor assim, de lojas, eu nunca fui. E ele, quando vê que pode tirar mais do cara, ele tira. Quando é compra, então, de carro, eles têm um tal de retorno. Sabe o que é retorno ou não? Ah, eu vou te falar o que é. Olha aqui, isso aqui é um carro preto. Esse carro preto aqui custa quanto? 10. 10 dinheiro. Tá certo? Você vai financiar ele? Vai. Tu vai pagar agora 10 reais por ele financiado? Não. Mas o vendedor, agora na hora de fazer o cálculo da taxa sua que você vai pagar ele em várias parcelas, de 10 ele inclui para 15, para 12, enquanto ele achar que dá. Você não sabe que ele incluiu a mais ali. Certo. Mas lá na parcela, agora que você vai pagar, você vai pagar um valor montante, como se esse carro que ele te ofereceu por 10, mas se agora fosse 12. E essa diferença de 10 para 12, a financeira entrega ele na hora. Isso é roubo. Isso é desonestidade. Isso é não ficar longe das coisas do mundo. Isso é uma busca capitalista por esse mundo cruel, onde os valores agora são representados em cash. Então você passa por cima de todo mundo. Você tem que tomar, você não, né? O cachorro. as coisas ruins minha mãe dizia que a gente fala que é o cachorro. Tem que tomar do outro, do próximo. Levar vantagem. Isso é desonestidade. Isso é pecado. Então, pelo que você está dizendo, explicando as... Não, o pecado é você beber uma cerveja. Eles falam isso porque é para isso aí, amado. Entende? Porque se o cara é vendedor, eu não estou falando que todo vendedor é ladrão, eu estou falando que é uma profissão difícil. Certo. Porque o cara é tentado a ser pilantra, a enganar o próximo, a roubar do próximo. Mas o pastor quer o quê? Cash. Dinheiro. Então, se o cara é vendedor, jamais ele vai dar essa visão para o cara que você é errado, até porque o cara sabe que é. Ninguém rouba os outros sem saber que é errado. Mas agora ele fala, beber uma cerveja é pecado. Filtra um... Você quer dizer, é água. Rapaz, tem coisa que eu tenho nojo do cheiro. Ah, você tem nojo do cheiro de cachaça, eu nem sei o cheiro de cachaça tem. Nem sei não. Mas de cerveja, amado, eu vomito se eu cheirar. É muito ruim. É horrível, eu tenho nojo de cerveja. Me dá nojo, eu vomito, eu vomito mesmo. Sai vômito na minha boca do cheiro. Me dá mais o gosto. Então, quer dizer, eu estou falando, mas não é porque eu não bebo, entende? Estou falando. Ah, é um mosquito a cerveja, mas o camelo pode passar. Por quê? O quê? Os caras querem o quê? É esquema de grana. Entende? Então, abster-se das coisas do mundo. É não entrar nisso que o mundo faz, que o mundo oferece. Ou assim, não só no sentido que você falou no caso de venda, compra, você vai te falar agora, você vai entender agora, você pode escutar, escuta por favor. Não gosto de ficar interrompendo não, mas agora é importante. Quando você está vendendo um carro, você vai ver que é aquela coisa de todos fazem isso. Então, se você não fizer também, você é que está fora do... você é que está errada, você é que está fazendo feio. É uma prática safada, pilantra e bandida tão normal, entende? De pegar e botar um dinheiro a mais na hora do parcelamento, é tão marginal que a pessoa fala até que é normal fazer, porque todo mundo faz. Mas se você oferecer um carro para a pessoa, a pessoa aceitou comprar por 10, é justo agora fazer ela pagar prestações equivalente a um veículo de 12? Não. E é justo o pessoal da financeira agora dizer para você, o dinheiro já foi para a conta, 2 mil reais, você botou a mais aí, o dinheiro do retorno. Não. Isso é justo ou isso é roubo? É roubo. É roubo. Eu só estou dando um exemplo. Entendi. Mas em todo serviço, todo trabalho, porque o trabalho é de quem? É de Deus? Não. Não, amada. A obra do criador é outra coisa. A obra, trabalho, é do mundo. Ah, então você não vai trabalhar? Temos que tentar fazer o mais honesto possível, porque em qualquer trabalho dá para o cara ser desonesto. Isso é se corromper com as coisas do mundo. Eu ouvi Roberto Carlos, Frank Sinatra, eu nem sei qual cantor novo que tem, que eu não paro para ouvir música, mas eu gostava do Elvis Presley. Eu ouvi Elvis, ouvi Frank Sinatra, ouvi Roberto Carlos, isso é o que do mundo? Isso não é nada do mundo. Entende? Ainda mais músicas que falam de amor, de coisa saudável, não é nada do mundo. Mas o sistema religioso coloca como do mundo as coisas que não tem nada a ver com do mundo. Mas as que são do mundo, que geralmente é de se dar bem em cima do próximo, de passar para trás, quem mais passa os outros para trás do que o sistema religioso? Falando mentira. É o que mais passa para trás. Em troca de quê? Aferir lucros? Sim. Então, minha rica, é isso aí. Eu dei o exemplo do vendedor de carro, não estou aqui querendo magoar nenhum vendedor de carro, mas eu digo para você, meu amado, que é vendedor de carro, você que se tiver um dia feito essas práticas e achando que isso é normal, saiba que isso não é. A não ser que você chegue para o cara do carro e diga, olha, esse carro aqui vale 10 mil, eu vou vender para você por 12, que eu vou tirar dois para mim e botar no bolso. Se o cara aceitar, é igual eu estou falando, amado, o créfilo dólar. Entende? Olha, eu sou o cão guloso, eu quero o seu dinheiro, o seu dinheiro para mim. Você pega e dá, pronto, ele não está falando nem que é para Deus, é para ele mesmo. Entende, amado? Então, se você vai comprar um carro e aí o vendedor chega e fala, o preço é 10, eu vou cobrar 12 porque eu quero dois no meu bolso. E você decide, eu compro. Olha, eu não compro, mas você foi dada a possibilidade de decidir dar de graça dois mil para ele ou não. Mas do jeito que faz sem saber, isso é meter a mão no bolso sem a pessoa saber e tirar o dinheiro. Isso é roubo. E ladrão não herdará o reino. Sim, mas eu acho que as pessoas, né, que a partir do momento já sabem o que é certo e errado, quando acontece esse tipo de coisa aí, no exemplo que você deu de vendedor de carro ou em qualquer outro tipo de trabalho, sabem que está fazendo errado. Né, quando adquirem alguma coisa que é do outro, que não é de si próprio, é quando, né, faz esse tipo de atividade, já sabem que é errado. Não é verdade? É verdade. É isso que significa ali você atender o órfão, a viúviu necessitado e fazer jejum. Fazer jejum dessas coisas, abster-se disso. Abster-se disso. É. A palavra ali é a mesma, mas aí não botaram jejum, porque senão tem que explicar muita coisa e eles não querem. É claro. Mas quando o Salvador fica com fome é jejum. Até Paulo, eles esqueceram errado ali de descuido, colocaram jejum no meio de um contexto que você vê que foge totalmente da prática religiosa. Foge, que ali não era prática religiosa, né? Ele estava passando fome lá, coitado. É verdade. Com sede lá, com naufrágio, com frio. É isso aí. Eu acho que deu pra entender bem essa, amada. Mas o que eu quero dizer não é que é o vendedor que é o bad guy aí, o bandidinho, não. Eu estou dizendo que em toda profissão, geralmente, o cara pode ser honesto, abstendo-se das coisas do mundo, da corrupção, ou ele pode ser um cara que gosta de levar vantagem, igual o Gerson. Entende? Você vê, amada, tem exemplos até de trabalhos que a própria lei, a própria lei, ela diz que é legal fazer uma atitude assim com o próximo. Mas a própria pessoa sente que embora seja legal, não é justo. Não é justo. Aí o que ela faz? Ela larga o emprego e vai viver no porão. É. Me perdoe. Eu amo demais, meu amadão. É. Eu acho engraçado o que ele fala porão. Meu rico, te amo muito, meu ricão. Né? Porque se eu estou vazando, olha o que é legal, mas não é justo, então vou parar. Então vou parar, exatamente. Eu vou obedecer na lei, vai lá junto com o homem da lei para cumprir. É. Mas ele fala, não, isso não é justo fazer isso. É. É o que eu falei, a pessoa já tem o discernimento de saber o que é certo e o que é errado, né? Nessas coisas e em todas as outras. É isso que é a pesquisa das coisas do mundo, da corrupção do mundo, né? Sim. É isso aí. Agora o T. Ryuzaki, 777, diz que na cidade dele está caindo bênção. Está chovendo. Está caindo bênção. Está caindo bênção agora. Agora, qual o nome dele? É o T. Ryuzaki. O T. Ryuzaki, já viu que a televisão, quando cai chuva, ela diz que é tempo ruim. O tempo não vai melhorar nesse final de semana. Tempo chuvoso, é tempo ruim no litoral, tempo ruim no Ceaúne. Por que, amada? Porque o que o Criador diz que é bom, o mundo aprendeu que é ruim. Ruim. Exatamente. Aí você vê, o Sol também, claro, é um astro criado pelo Criador. Não tenha dúvida disso. Com certeza. Mas esses homens não adoram o Sol? Adoram. Então o Sol é tempo por quê? Ruim ou bom? Bom. Tempo bom. Para eles é bom. Apesar de ser criação do Criador, mas eles divinizam, né? Então, divinizam. Já que eles divinizam o Deus Sol, já que Mitra é o Deus Sol, que o grande Sol invicta, igual na novela o cara falou, né? Que o Deus Sol abençoe a todos, né? É. Já está claro já o negócio. Então, já que eles adoram o Sol, né? Que é um astro criado pelo Criador, adoram a criatura, o Sol. É. Aí eles falam que o Sol é tempo bom. Tempo bom. E a chuva, que é a benção... É tempo ruim. Tempo ruim. Verdade. E a gente repete isso ou a gente procura não seguir essas porcarias? Procura não seguir, é o máximo. Não é verdade, Amado? Até quando a gente não sabe disso, a gente está bom. É tempo ruim, está chovendo. Depois que a gente percebe, olha aí, na escritura, está aí, ó. É. Pensa a chuva. Aí é... Não, é tempo ruim. O tempo de chuva é excelente. É excelente. E o tempo de Sol é excelente. É excelente também. É verdade. Tudo que o Criador faz é bom. Com certeza. Agora, Carla Vasconcelos, ela pergunta assim, por que só você sabe de tudo isso? Ninguém nunca descobriu todas essas coisas? Será que é verdade mesmo? Assinado, Tiago Amorim. Bom, está como Carla Vasconcelos, mas quem... Tiago Amorim. Tiago, o que eu falo aqui, Tiago, é o que está aqui, Tiagão. Então, como é que pode ser uma coisa que eu inventei? Entende? Não é nada que eu inventei. É do jeito que está aqui. É que parecia que o sistema religioso falava do jeito que está aqui, mas é mentira. Você entende? O jeito que está aqui é o outro. Sabe por que eu falo isso? Não vou dizer as outras pessoas. Eu falo de mim, porque eu me conheço mais ou menos. Porque eu não sou preso a dinheiro, a mamão. Então, as pessoas, quando têm conhecimento dessas verdades, elas já estão no nível de enganar os outros e tomar dinheiro muito elevado. Elas não querem retroagir. Elas pensam, eu posso ganhar dinheiro com isso? Eu vou ganhar. Eu não preciso falar a verdade para as pessoas. Eu vou enganar e ganhar dinheiro. Mas esse, sem certeza, meu amado, não é o caso desse amado que está aqui, não. Está certo? Esse não é o caso do irmão Rubens. Então, por isso é que eu falo essas verdades. Estou pensando até em arrumar um emprego em rádio, amada. Ou no rádio ou na política, porque eu não sei fazer outra coisa. Arrumar um emprego para trabalhar, entende? Certo. Para sobreviver. Agora, o Mr., eu acho, Dodolfs. Ele só diz assim, Douglas, gente, 86, se apresentando. Ele acabou de chegar. Alô, Douglas. Deixa eu atualizar aqui. Aqui não tem nada a ver. Tem muitos que eles estão falando entre eles, entendeu? Aham, fica conversando. É, assim, um responde o outro. Uhum. Nova campanha da Quadrangular. É, segundo o Armando Costa, né? Em um ano, a pessoa vai ficar rico. Quem tem uma casa vai ter duas. Um carro vai ter dois. Vai ser ungido com óleo misturado com prata, ouro e petróleo. Acho que ele está brincando, né? Ah, amada, tudo é, como diz a Cris. Que não é as possíveis? Tudo é as possíveis. Na dimensão dos loucos religiosos. É. Eles falam qualquer coisa que o povo quer ouvir, amada. Igualzinho está escrito. Então, com o comichão nos ouvidos, elegerão para si doutores, segundo a sua própria concupiscência, que lhes fale coisas doces aos ouvidos. Aham. Está escrito, não dá? Sim. Profecia, tem que se cumprir, ué. Verdade. Tem que se cumprir. Vocês ainda não se cumpriram? Será que ainda temos que esperar que os cães gulosos apareçam, como Isaías profetizou? Cada um que se toma para a sua parte, para a sua denominação. Uhum. Esse é o Peter Pan, esse não é o Criador. Para mim, esse é um Deus vagabundo. Esse Deus do cristianismo. É, porque assim, eu entendo dessa forma. Muitas pessoas até se escandalizam, né? Porque a vida toda, até hoje, a pessoa vê Deus como Deus, né? Com esse nome, Deus. Certo. Vê o Criador como Deus. É, 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 vê o Criador que criou tudo como Deus. Então, quando você fala assim, se escandalizam. Mas, quando você diz, você divide muito bem, né? Você fala que não é o que, o Criador é outro. É. Esse que eles cultuam, entendeu? Usando a escritura para dizer que é o Criador. Para dizer que é o que está aqui, mas não é o que está aqui. Mas não é, porque a gente vê como é dentro dos templos, em todos os outros templos, que não é esse. Não é esse. Não é verdade? Então, esse Deus mesmo, como você diz, vagabundo, ele não existe. Esse daqui. É uma criação do homem. Amara, quando fala este, a gente divide este daquele. Este daquele. Este que está aqui, Shaul disse dele. Sim. Este não requer nada. Sim. Das nossas mãos. Agora, os outros que Shaul disse que habitam em templo, é o dessas pessoas. É o dessas pessoas. Ele andou em Atenas, tinha apenas uma homenagem ao verdadeiro Exo, tudo. Cada um diferente do outro, eram homenagens aos deuses mentirosos. Então, hoje também você vai ver, amada, numa praça do Areópago, chamada televisão. Certo. Então, tem o horário ou o canal que é desse, tem o horário ou o canal que é daquele, e daquele outro, e daquele outro, e daquele outro. Então, são vários ali, cada um chama no seu momento para a sua denominação. Sim. Ninguém fala assim, ó, o Deus da minha denominação é o mesmo da denominação do outro. Eles escondem isso. Só de você ver que esses camaradas escondem alguma coisa, já é passivo de você não confiar. É sim. Por que você não vê nunca o Valdomiro dizendo que o Deus do R.R. Soares é o mesmo dele? Por que você não vê nunca o Malafaia dizendo que o Deus do Valdomiro é o mesmo dele? Não, muito pelo contrário. Um é contra o outro. É, um é um demônio. Um está querendo derrubar o outro. Então, é por isso, são deuses que esses homens criaram, que não é, eu também não acho, assim, eu não vejo o que é o mesmo. Esses deles, amado, eu junto todos eles, todos, e digo, esse Deus que precisa de 10% do dinheiro que você trabalha para dar para ele, esse Deus é um vagabundo. Não pode ser o que criou o céu e a terra. O que criou o céu e a terra nos deu tudo. E Jó falou muito bonito. Eu, agradecido ao meu Criador, o que poderei dar a ele? Exatamente. Se tudo que existe debaixo do sol e do céu, foi ele mesmo quem deu. Com certeza. O que é que eu vou dar para ele? Se é tudo ele que nos deu, amado. Aquela árvore que está plantada lá no fundo do quintal, foi nós que construímos uma árvore? Não. Foi ele. Foi ele, exatamente. Então, tudo que tem aqui, ah, isso aqui foi ele? Ah, isso aqui é bauxita. Você sabe fazer uma bauxita? Não. Não. Os caras pegaram a bauxita e moldaram um copo. Mas a bauxita quem deu foi ele. Está certo? Sim. Então, todas as coisas do mundo, foi ele que fez. Agora, como é que fala? Em cima desse raciocínio seu que tudo, que está escrito em Jó e outras passagens, foi o Criador que fez, agora para raciocinar. A pessoa tem um pouco de, assim, de cabeça, né? É, ou até de vontade de pensar, porque alguns não têm. Até para pensar um pouquinho. Agora, quem está fora do sistema vai entender o que eu vou falar. Assim, o Criador, não vou dizer que ele está lá em cima, porque ele está em todos os lugares. É verdade. É verdade. Aí ele vê as pessoas, no caso, religiosas, pedindo dízimo e fazendo coisas para ele, querendo dar as coisas para ele. Ele pensa, pensou, ele pensa assim, como pode se tudo foi eu que deles, eu me dar o quê? Não há nada na Terra, nem no infinito. Foi tudo, né? É, eu que dei. Então, aí fica estranho. Amada, uma criancinha, sobrinho nosso, o filho, quando ele tem um aninho ou dois, ele começa a descobrir as coisas, então ele gosta de vir botar alguma coisa na nossa mão. É muito comum um filho pequenininho, uma filha, pegar, por exemplo, um objetozinho, um brinco da mãe, solto. Ou igual esse objeto aqui, ó. Né? Essa garrinha aqui. E falar assim. Aí pegar e dá aqui, mãe. Toma, estou dando para você. Toma, mãe. É. Aí você até, ó, minha filha, muito obrigado. Mas por quê? Porque você vê que a filha é inocente. É inocente. Então, isso você leva em conta enquanto ela for inocente. Claro. Por isso que o Criador fala de nós o seguinte, ele não leva em conta a época da ignorância. Da ignorância. Mas depois que você já pode ler e raciocinar e ver que Shaul falou que este, este, lá em Atenas, no meio do monte, é diferente de todos os demais, este não habita em templo feito por mão de homem e nem quer nada de nossa mão, então no momento que a pessoa vê isso e lê e está aqui, que é o mínimo, porque isso está escrito em todo lugar e não tem nada contra isso, a pessoa não é mais essa criança que chega e te dá o teu negocinho e diz aqui, mãe, é para você, toma. Não tem mais essa graça, você dá um tapa. Uau, marbanjo. É. Imagina alguém grande igual você aqui, Ailani. É aqui, estou dando para você, toma isso aqui, ó. Você não sabe que você é meu, pô? É, é verdade. É assim, amada? Então, a característica normal é essa. E com o Criador não é diferente. Enquanto a pessoa está inocente, ela pode achar que está cantando para ele, batendo palma para ele, fazendo culto para ele. Mas depois que ela vê, conforme está aqui, que ele mandou não fazer liturgia nenhuma, que ele está cansado de sofrer as liturgias, as reuniões solenes, os cultos, depois que vem a boca dele falando aqui pela boca do profeta, ainda vai fazer isso? Mesmo ele dizendo... Mesmo ele dizendo o que quer, o que ele pede para que faça para ele... Amada, por favor, lê para a gente aí, Amadinha. Essa do Isaías aí, para o pessoal ver que quando ele fala para não fazer isso, igual o jejum, aí ele fala o que a pessoa deve fazer. Quando ele diz para não fazer culto, religião solene, festa, evento qualquer religioso, quando ele pede para não fazer essas coisas, que a alma dele já está cansada de sofrer e que ele abomina, ele fala, façais assim, assim, assim. Mas o povo talvez não saiba, Amada. Daí a sua vez, essa sua. Essa aqui então, é daí. É Isaías, primeiro capítulo. Pode ler aí, minha rica. Por favor, porque hoje são 20 mil e 50 minutos, estou muito animado aqui. O que é que eu tenho para estar animado? Nada, ele só vai tendo uns percalços que a gente vai ajustando daqui, ajustando dali. Tem motivo muito para estar alegre. No mundo só temos aflições? Fala, dona Amada. Ela é cada um de rica. Figuraça. Sim, está aqui assim. Aí ele fala o que é que ele não quer, né? É, ele aí para a gente ver. Pega aí, John, em qualquer lugar. Porque a gente viu um vídeo hoje que está até indo para o YouTube agora. O pastor fica procurando para não ler o que não pode. É. É verdade. Então vamos ler logo o capítulo 1, até onde ele fala o que quer, tá bom? Lê, vai lendo aí. Tá. Visão de Isaías, filhos... Só um detalhe aqui antes da minha amadinha começar. Olha só, meu amado. Nós estamos lendo aqui a boca do Criador falando pela boca do profeta Isaías. Isaías é alguém de confiança? Totalmente. Qual o maior homem que nós conhecemos no contexto histórico do planeta em todos os tempos, amada? Que lia Isaías e acreditava no que Isaías falava. O Salvador. O Salvador. É, o Messias. O Messias. Ele lia Isaías e ele acreditava em Isaías. Certo. Eu pergunto a você, a palavra de Isaías de dois mil anos para cá, depois que o Salvador leu para cá, perdeu a credibilidade? Não. Devemos, então, ainda continuar acreditando no que dizia o profeta Isaías, assim como o nosso Salvador, a nossa alma, acreditava? Com certeza. Certamente. Então, agora, quem está falando ali é o Criador do céu e da terra. Aí, amada, a gente não para para pensar a dimensão disso. É verdade. Acho que, às vezes, lê assim, passa, basta, vira rapidinho a folha. Acho que tem que ler e... Não é o Obama falando. Claro. Não é, amada? Não é a presidente Dilma falando. Não é o presidente do clube de futebol falando. Não é verdade, amada? É o Criador do céu, da terra, do universo, falando pela boca do profeta dele, Isaías. Será que você é digno de credibilidade? Totalmente. Porque se isso não for digno de credibilidade, amada, não precisa nem fazer programa mais nenhum. É, não tem mais o que dizer. Não tem mais o que falar para o povo. Então, acho que é interessante ver o que o profeta Isaías fala de reunião solene, de festa religiosa, de encontro de amontoamento de pessoas e processo de atividade litúrgica. O que é isso? Culto. Culto. Missa. Qualquer prática religiosa que diz que é para ele. Assim como o jejum. Lê aí, por favor. Certo. Visão de Isaías, filho de Amoz, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá. Reis, né? Foi nesses dias que ele viu essa visão, né? Certo. Certo. Ouvi, ouve, ó céus, e presta ouvidos. Tu, ó terra, porque fala o Criador. Criei filhos e exalceios, mas eles prevaricaram contra mim. Certo. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento, a manjedoura, ando seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Amara, só um detalhe. Quando você vê Israel na velha aliança, Israel, aquele povo que morava lá, físico, o Salvador morreu, desfez o muro da separação, que fazia dos judeus um povo separado, criando em si mesmo a união, transformando dois povos em apenas um. Então, hoje, isso é sombra, hoje nós somos este Israel. Então, o povo do Criador, hoje, não é que virou israelita porque o sangue mudou. Não. Mas quando ele fala pra Israel naquele tempo, é sombra. De hoje, da orroial, hoje, o quê? Da igreja, hoje. Mesmo porque o que vai ser falado aqui na frente é o que está acontecendo hoje. É o que está acontecendo. Pode ler mais peracinho pra você ver, ó. O meu povo não conhece, olha aí, ó. Ah, sim, sim, sim. Qual o povo dele hoje, se não quem busca ele? É verdade. Vê aí pra você ver. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento, a manjedoura, e o seu dono. O cachorrinho conhece o dono. Você vê a luninha quando está com a Cris. Os animais conhecem, mas o povo não conhece quem é o marido dele. O dono. O dono. Aí vai pra o marido, senhor. Senhor. Baal. Sim. Tá certo, amada? É a mesma palavra. Nós pertencemos ao Criador. E nós devemos reconhecer quem? O Criador. Porque o animal conhece o seu dono. Exato. E nós não conhecemos o nosso Criador que nos criou? É verdade. Então, como é que nós vamos conhecer o Criador? Aí está dizendo que ele está falando, você abriu falando assim. Sim. E eu sou o Criador que falo contigo. Sim. Não é? Isso. Então, segue daí de onde você parou, por favor, amada. É, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Olha, o meu povo. Ai da nação pecadora, do povo carregado da iniquidade, da semente de malignos, dos filhos corruptores, deixaram ao Criador, blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Blasfemaram o Santo, amada, quer dizer, botaram em lugar de. Tiraram um e colocaram o outro. Tiraram o Criador e colocaram o mitra, deu sol. Certo. Vai nessa. Por que sereis ainda castigados? Se mais, vos rebelarieis. Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas e inchaços. Amada, o cabeça da igreja, da Orgulial, é quem? O Salvador. Salvador. Mas cada denominação hoje tem a sua cabeça. A cabeça está fraca. Certo. Está doente. Está doente. E o coração, os membros, está certo? As pessoas estão fracas. Sim. Fracas espiritualmente. Isso é para hoje. Entende, amada? Vamos lá. Nada que foi escrito no passado foi para o passado. Tudo foi para agora. Verdade. Foi para nós. Está escrito. Verdade. Tudo é para nós. E chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem nenhuma delas amolecida com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades abrazadas pelo fogo. A vossa região, os estranhos a devoram em vossa presença. E está devastada como numa subversão de estranhos. É a filha de Sião, se ficou como a cabana na vinha, como a choupana no pepinal, como cidade sitiada. Certo. Se o Criador dos Exércitos não, não, se o Criador dos Exércitos nos não deixara algum remanescente, já como Sodoma, seríamos semelhantes a Gomorra. Entendi. Seríamos como Sodoma, né? Se não tivesse remanescente no meio. Entendi. Sodoma quer dizer, iniquidade para todo lado, falta de amor ao próximo, né? Não é pornografia, não tinha nada disso lá. Certo. Ouvia a palavra do Criador, vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Criador, vós, ó povo de Gomorra. Certo. Ele compara, né, a geração com... Com aqueles lá. É aquele pessoal sem amor ao próximo. Certo. É, porque aquele já tinha sido destruído há muito tempo, né? Ele tinha colocado como exemplo. Ah, entendi. De destruição. Exemplo de destruição é assim, assim como destruiu aquele povo, vai destruir. Certo. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Agora que vem, sabe por quê, amado? Esse povo faz o que ele não quer que faça. É o que eu tenho dito aqui há algum tempo já. Davi. Sim. As práticas de Davi não eram de acordo com o que o Criador queria. Não. As práticas normais dele. Mas aí ele fazia práticas litúrgicas, de tocar, de cantar, de dançar. Porque na cabeça dele ele achava que, né, fez algo errado, então fazia isso. Para consertar. Mas é o pensamento de todo mundo que vai para a igreja. Normal. Todo mundo. Eu fiz coisa errada, agora eu tenho que me consertar. Você não vê no caso do católico? É. Não querendo falar que um é melhor que o outro. Porque para mim tudo é a mesma coisa. Mas você não vê? Segundo eles, a visão deles, peca, peca, faz um monte de troço errado, depois vai lá se conversar com o padre. É, e volta, e vai lá para a missa cantar. O padre fala, reza tantas a ave maria, faz um sacrifício, uma multidão de sacrifício. E no caso dos evangelhos é a mesma coisa. Mesma coisa. Então, amada, vamos lá. Davi poderia agradar o Criador obedecendo, mas coisa que Davi não sabia fazer, obedecer. Era obedecer. Aí ele buscava o quê? Fazer instrumento, tocar, cantar, dançar, para poder tentar agradar o Criador. Eu pergunto, agradava desse jeito? Não. Ele foi segundo o coração do Criador quando o Criador escolheu. No momento que ele se sentou no seu trono de ouro e disse, eu moro em casa de cedro, e a pobre coitada da arca está lá. Está lá. Aí o Criador falou, pobre coitado, eu estou botando meus termos, né? Pobre coitada da arca, rapaz, eu que te tirei de trás da malhada, você não era ninguém aí em Israel. Está certo? E algum dia eu falei a alguma tribo de Israel sobre fazer qualquer coisa para mim, deu uma bronca do tamanho do planeta nele e no Natan. É, porque o povo se firma muito. E a Shaul também, como o Davi, só quem não fez foi o Criador, o Salvador, o resto. Foi, o resto, todo mundo. Aí, Amadinha, agora esse povo aqui que ele está falando, o povo largou ele, as feridas estão abertas, as chagas, a cabeça está doente, os cabeças que estão aí estão doentes, é doentia a mente deles, não vê? Agora, petróleo, não sei o que, é mente doentia. E o coração fraco, os membros tudo fraco. Porque ele bota o exemplo da cabeça dos órgãos como Shaul, eu não estou inventando isso, Shaul falou sobre isso, né, os órgãos, que cada um é órgão. Aí você vê agora e começa aqui onde você vai aqui, ó. Correto. Quando ele agora vai dar um sabão, o Criador, e dizer o que ele não quer. Olha aí, ó. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Criador, já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de bezerros, nem de cordeiro, nem de bodes. Quando vindas para comparecer desperante em mim, quem requereu isso de vossas mãos, que viesseis pisar os meus átrios? Aquele tempo a arca dele era a representação dele. Certo. As pessoas iam até Jerusalém, quando a arca esteve em Jerusalém que Davi levou, né, as pessoas iam até lá para estar na presença da arca dele, vamos dizer, a presença dele. Sim. Aí por analogia. E ele fala, quando vocês vêm atrás de mim em Jerusalém, quem requereu isso de vossas mãos? Não foi ele, amada. Entendi. Não foi ele hora nenhuma. Ele falou assim, amada, em Amoz, ou em Miqueias, não sei qual mais. Não vá me procurar em Betel, nem tampouco me busque em Gilgal. Sim. De Siló, eu fiz sumido ali a minha arca. Uhum. Não é para buscar em local físico nenhum. E até em Jerusalém, você vê aí, ele fala. É verdade. Quem requereu vocês que viessem pisar nos meus átrios? Né? Agora, por que que fala que ali é átrios dele? Porque a arca do tesouro... Está lá. ...era um conserto que ele tinha feito. Que ele tinha feito. Está certo? Com o povo, então... Sim. Não tem como negar isso. Isso é verdade. É verdade. Mas não é porque era igreja ou templo. Era o conserto da arca dele. Nessa época de Isaías, é o período em que Nabucodonosor vai lá para acabar com o tempo. Ah, sim. Entende? Entende. Aí ele é bem claro e diz. Vocês vêm pisar nos meus átrios? Quem te pediu isso? Correto. Ele é de novo, espera assim, amada. De quem me serve a minha multidão de vossos sacrifícios, diz o Criador. Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais nédeos. Gordinhos. E não folgo com o sangue de bezerros, nem de cordeiros. Nem de bodes. Quando vindes para... Agora, devagarzinho, devagarzinho, que tem que ser degludido. Quando vindes para comparecer-des perante mim, quem requereu isto de vossas mãos? Que viesseis pisar os meus átrios. Isso é o Criador do céu, da terra, do universo, falando, amadinha. É. Não é qualquer um, não. Sim, é verdade. Vai em frente. Não tragais mais ofertas de balde. Vans, vans. Vans, vans. Aí está de balde. Vans, vans. Não tragais mais ofertas vans. O que é ofertas vans? Eu vou cantar para Jesus, eu vou louvar, eu vou dançar. Ofertas vans. Ele não proíbe, ele não faz nada, mas também... Quer matar todo mundo? Pega um revólver, uma atradora, mata. Ele não vai proibir também não. Para ele não flui e contribui. Não, dançar e cantar para ele, ele mandou não fazer. Vai lendo. Certo. Quando o vídeo... Não tragais mais ofertas vans, né? Que aqui está de balde. É. O incenso é para mim a abominação e as luas novas e os sábados. Ó. É a convocação... Ó. ...das congregações. Olha, a convocação das congregações. Vem todo mundo a juntar aqui para louvar a Deus. Vai em frente mais. Não posso suportar iniquidade. O que ele não pode suportar, amada? Iniquidade. Essas coisas que se faz para ele, achando que está agradando. É iniquidade. Certo. Vai, Lino Novo. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. Nem mesmo o ajuntamento solene. A assembleia. O que é que se faz? Amada, assembleia. Não é assembleia de Deus só, não. Não sei. Qualquer assembleia religiosa. Não é você reunir para decidir o que vai fazer no bairro. Ou o que vai fazer na sua casa, com a tua família. É coisa religiosa. Religiosa. Reunião, assembleia... E ajuntamento solene. Ajuntamento solene. Eles falam que é congregar, porque esse termo congregar está na Bíblia. Certo. Na Escritura. Mas congregar na Escritura é outra coisa. Sim. Congregar na Escritura é, porque ele mesmo morreu e congregou todos em um só corpo. Correto. Destruindo a distinção que havia. É um termo, é uma passagem próxima daquela que está lá da... Que eu falei agora, do muro da separação. Então ele morreu e congregou todos no mesmo corpo. O corpo dele. Não é uma denominação, um troço. Mas aqui não tem nada a ver. Entende, Amada? Lê de novo aqui, Amada. Pega aí um pouquinho para trás aí, para a gente não perder o sentido, por favor. Não tragais mais ofertas, vãs. Né, Debalde? Incenso é para mim abominação. E as luas... Incenso que é abominação para ele, hoje o protestante pode dizer que é aquela varinha. Incenso na época era utilizado alguma coisa litúrgica. Tipo assim hoje, uma criografia. Entende? Ah, era o incenso de queimar? Era. Mas não é porque é aquela coisa física. Era alguma coisa que ele não pediu. Sim. Então, as pessoas hoje vão condenar, mas a incenso é da nova era. Não, eu não estou defendendo, eu não gosto de cheiro. Quem gosta não tem problema. Aquilo não... Mas esse incenso que ele fala, são essas coisas litúrgicas. Tipo hoje, uma coreografia. Tipo hoje, uma apresentação para ele num templo. Cada invenção. Uma invenção qualquer. Eles vão inventando dia a dia uma coisa nova. Uma coisa nova. Então vai lá, o incenso de novo, vai. É... O incenso é para mim a abominação, e as luas novas e os sábados é a convocação... O que é a lua nova e sábado? As luas novas aí, amada, é assim. Vem agora. É a grande confraternização de jovem, da unidade, não sei o que, de mocidade. Venha nessa semana, vai ver o congresso das mulheres. Essas são as festas solenes. Essas são as luvas novas. São sábados. É um tipo de meio que eles tinham lá, e isso é sombra de hoje, né? De se autenticar uma atitude deles. Então, venha nessa igreja até hoje, porque hoje é a confraternização das crianças. Sim, sim. Entende? Então são essas aí, luas novas, são sábados, essas coisas aí. Motivo para fazer além do culto normal, da ajuntação. Além do ajuntamento solene, inclui mais apetrechos. É, uma peça teatral. É, exatamente. É esse troço aí. Entendi, entendi. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. As vossas luas novas e as... Ele está falando assim, ó. Eu não posso suportar isso que você faz religioso. Aham. Tá certo? Então, quando ele fala iniquidade, aí o que é iniquidade? Aquelas coisas que a gente faz contra o Criador, contra a vontade dele. E após outros deuses, entende? Certo. Fazer deliberadamente o que ele mandou não fazer. Mas é dizendo que é para ele, é religioso, entende? Ah, ele não mandou você castigar alguma coisa. Você castigou. Isso não é religioso. Não pode. Mas não é iniquidade. Iniquidade é você fazer coisas que ele não mandou você fazer, de preceitos religiosos, e você acha que tem que fazer para ele. Entendi. Então, ele não pode suportar... Vem aí, iniquidade, de novo. É, eu já estou caindo. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. Está vendo? Eu não posso suportar vocês fazendo essas coisas. Eu disse para não fazer, vocês dizem que é para mim. E nem mesmo esse ajuntamento de vocês. Esse agrupamento. Eles mesmos lê na hora lá. Onde tiver dois ou três. Pô, dois ou três, cara. Lá está cheio. Pô, é muita hipocrisia, cara. Vai outra, amada. É verdade. Lá está isso aí que o criador falou que não deve fazer e que, Paulo... Isso que eu vou dizer, não vos louvo. Vão os ajuntais. Não é para melhor, senão para pior. E o criador, ele é sábio, assim, como o filho dele, né? Porque ele sabe que nós, como seres humanos falhos, se passar de um ou dois... Já é problema. Se passar de dois ou três, já dá problema. Já é problema. Só aquele monte ali, vai dar... É um olhando para a bunda do outro, é um olhando para a roupa do outro, é outro... Ih, é cada coisa, cara. É um fofocando do outro. Você não viu no tempo que a gente foi? Eles mesmo reconhecem que tem fofoca, que tem língua grande, que tem um monte de coisa. Então, o criador, ele é... Os irmãos acabam tudo com falsidade com o outro. Com falsidade com o outro. Tudo com um com falsidade com o outro. É. Falsidade. Isso o criador não gosta, né? Quer querer, tipo assim, o mal de... Tudo com... Mas é benzinho, é beijinho, é... Sim, só para... É tudo uma palhaçada. Vai embora, amada. Estou lendo. As vossas luas novas e as vossas solenidades, as aborrecem a minha alma. Olha, já estou cansado de a sofrer. Já me são pesadas, já estou cansado de a sofrer. Né? Já... Amada, o criador sofre, amada. O criador está acima de tudo, mas ele fala isso na linguagem humana... Para a gente... Para a gente entender. Compreender. Porque nós sofremos, então nós entendemos o que é sofrer. É verdade. Agora você imagina, amada, o criador chegar ao ponto de ter que mostrar para nós e dizer para nós... Uma visão. Uma visão dessa de sofrimento para a gente entender que é para não fazer isso. Exatamente. Mas o povo tudo faz e acha que é isso que ele quer. Isso é iniquidade. Vamos lá de novo. É o iníquo. Por isso que o antigo Messias é chamado de iníquo. Porque se ele se opõe às coisas do criador... É verdade. Ele é o iníquo. Ele se opõe a tudo que é do eterno. É verdade. As vossas luas novas e as vossas solenidades, as aborrecem a minha alma. Já me são pesadas, já estou cansado de a sofrer. Pelo que, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Igualzinho você já lê esse dia quando ele falou do jejum. Sim. Quanto ao jejum que ele não pediu, foi a mesma coisa. Foi a mesma coisa. Ele falou que não vai atender. Não vai atender. Agora, o pessoal faz culto, é missa, é não sei o que, é campanha. Acrescenta coreografia, acrescenta... Como é que fala? Aquilo que a gente foi? Peça teatral. Acrescenta qualquer lixo. Organização. Número de circo agora tem. Número de circo e coisa de boate, de festa ave. Tem tudo agora. Tem tudo. Aí vai. Pelo que, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos, né? Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço. Porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Aí sabe o que acontece? Só um minuto. Aí o pessoal vai agora pedir a ele coisas que ele nunca vai oferecer, que ele nunca prometeu. E, claro, não vai receber. E quando pedir orações para coisas que a pessoa poderia obter dele, que são bênçãos mesmo, de verdade, né? Não coisa material e física, né? Mas aí não vai ter por quê? Porque ele não está fazendo coisas que desagrada. E ele disse que não vai atender. Aí o que acontece? A pessoa se decepciona. Aí sai de lá, vira ateu, vira tudo que não presta. Então esse sistema religioso é uma fábrica de pessoas doentes espiritualmente. Entende, amada? É uma fábrica de doença. Mas aí agora tem uma questão, que você falou assim, a pessoa vai lá, pede isso, pede aquilo, mas está fazendo algo que o criador, segundo o que está escrito aqui, não pediu, então acaba não conseguindo, acaba se decepcionando. Exatamente. Mas, porém, tem aqueles que conseguem, que falam que é o criador que deu. Aí diz que é o criador. Mas diz, mas se está fazendo coisas que ele não pediu. Que mandou não fazer. Que mandou não fazer, né? Mas está fazendo essas coisas tudo e de repente consegue o que eles foram lá buscar, não pode ser o criador. Não. Foi aquele lá do deserto. Sem dúvida. Aí você tem um motivo e meio. Um motivo para crer isso é que ele mandou não fazer isso. Ele não vai ouvir oração. É o motivo. E o meio é, quem ofereceu isso foi o cara do deserto. Com certeza. Então a pessoa vai lá e pede qualquer coisa lá, né? E depois acontece que consegue uma, vamos dizer, um ganho maior no salário. Qualquer coisa aqui do mundo. Eles vão dizer que foi o Deus deles que deu. Esse Deus vagabundo que eu não respeito. Mas certamente não é esse aqui. Porque esse aqui está dizendo que não vai ouvir. É. E tem provas que quem dá essas coisas é o do deserto. Isso aí. A gente sabe o que está escrito. Está escrito. Certo. Lá vai vós. Lá vai vós. Deixa eu parar só um minutinho aqui que vai vir agora o que ele quer de nós. Só dizer para você, meu amado. Talvez você esteja vendo hoje pela primeira vez. Talvez você tenha achado isso aqui tudo um absurdo. Talvez você tenha ficado até sem chão quando lê na escritura coisas que você acha que não está na escritura. Mas isso é normal. Não deveria ser assim. Mas é normal e é assim porque o sistema religioso é uma farsa, é uma fraude. É uma mentira. O sistema religioso protestante, católico, o sistema religioso de Constantino, cristão, é uma fraude. Eles falam de um Deus que, segundo os ensinamentos deles, não é esse da escritura. Porque esse fala outra coisa. Muito diferente sobre todos os aspectos. Quando você vê pessoas lendo a escritura de forma descontaminada do sistema religioso, no primeiro momento você nos acha herege. E aí você acha que nós somos impuros. Que nós estamos querendo o seu mal. Mas quando você para para ler direitinho com a gente aqui ou sem a gente, mas quando você para para ler linear, você vê o seguinte, parece que eu estou lendo outro livro. Não parece que é o mesmo. Não parece que essas coisas que vocês estão falando estão escritas aqui. Mas está. Então, minha amada, tu vai ler agora. Só antes vou dizer o seguinte. Quando nós lemos sobre o jejum e gravamos, você viu que o Criador não é alguém irresponsável. Sim, eu lembro. Que fala que está errado e acabou o assunto. Acabou o assunto. Ele fala, o que eu peço é isso. Então ele falou, não jejuma porque isso não me agrada. Correto. Não é verdade, amada? Acaso eu ficaria alegre que um dia você se curve como junto? Que fique sem comer? Quando você come não é para você que come? Porque quando fica com fome vem dizer que é para mim. Vem dizer que é para mim. Não é verdade, amada? Deu um tapa sem mão. Lapada ainda. Então, amadinha, agora também ele disse. O que ele disse? Que o meu povo se afastou de mim. Sim. O coração do meu povo está fraco porque a cabeça está doente. Correto. Esse sistema que está aí que tem os cabeças, deixa os membros fracos. Sim. Está certo, amada? Está certo. E ele vai agora dizendo que não quer mais sacrifício. Sim. Não é que quer mais, não. Nunca quis. Ele fala que não folga. Folga. Não acha graça. Não quer, não recebe sacrifício nenhum. E até o povo mesmo do Universal gosta muito de dizer que o povo tem que fazer sacrifício. Aham. Como se o sacrifício que o Salvador fez não foi o bastante. E ele está falando aí que não quer sacrifício. Então agora ele vai falar das coisas de acordo com o contexto da língua, da escritura, da linguagem própria. Mas que você vê que tem a referência atual. Atual. Então quer dizer, lua nova. O que é? Hoje não chama lua nova. Hoje chama vamos fazer a festa do congresso de mulheres. Vamos fazer a festa de departamento infantil. Cureografia, teatral, peça. Então aí nesse dia especial tem um movimento que é o incenso. Que é uma coreografia. Tudo a mesma coisa. É algo a mais do que os cultos normais que acontecem. Agora, para finalizar, Amado, ele vai dar a solução. Mas eu pergunto, será que ele vai dar duas soluções do que ele quer? Será que o que ele quer é o que ele vai falar agora e também que faça do jeito que estão fazendo hoje? Não. Se a pergunta é, ele quer que faça do jeito que está fazendo hoje? Abre aqui, ó. Cadê outra? Abre aí qualquer uma. E mostra onde está escrito. Não tem. Não tem? Então o que ele pede para você fazer, ele vai dar receita. Ele não é louco. Ele é o criador do sair da terra. É verdade. Ele é o ser mais inteligente que sempre existiu. Que nunca deixou de existir. Nunca deixou de existir. Agora, o que eu penso? O que faz com que as pessoas... Tudo bem, quando não conhecia, não lia, mas de repente vendo um vídeo... Poxa, peraí, eles não estão lendo outro livro. É a Bíblia mesmo. Vê o que o Criador está falando em relação a juntamento, em relação a jejum e tantas outras coisas. O que leva essas pessoas a desobedecerem? Falta de compromisso com o Criador do sair da terra. O povo é ruim de coração. É de natureza má o ser humano. Ele tem que mudar isso. Mas não é porque o Criador fez assim. É porque ouviu o adversário. Entende, amado? Aí o Criador deu o espírito e torpou? Aí mandou o próprio Isaías. É só lema com a frente. Até quando, meu pai? Isaías pergunta. Entende? Porque Isaías não quer. Não é que não quer, ele obedece. Mas ele tem amor pelo povo. Claro. Entendi. Mas o povo usa essa passagem de Isaías, amado, que é A quem enviarei, eis-me a quem envia-me a mim. Eles usam, mas não usam do jeito que está escrito, não. Nossa. Não, amada. Aí não gosto nem de lembrar, é complicado. Mas vamos lá. Complicado. Eles usam invertido. E põe invertido nisso. Vamos ver agora o Criador falando. Isso é a coisa mais linda do mundo. É a voz do Criador. Não é minha amada, não. Nem é pela boca dela, não. É pela boca do profeta. Ela só vai ler. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos. Olha o que ele quer. Lavai-vos. O que é lavar, amada? É tomar um banho e limpar a sujeira do corpo? Não. É renovar a mente. O entendimento. O entendimento. O nosso querido Shaul falou sobre isso. Sim. Renovai-vos. Renovai-vos a vossa mente que está contaminada com a boa, agradável vontade do Criador. Qual é ela? Ele vai dizer aí, ó. Lavar das coisas que não presta. Quando você lava, amada, é porque a pessoa se sujou. Sim. Então, ninguém vai se lavar estando limpo. Pedro falou isso. Como pode alguém lavar? Não, o Salvador falou. Não precisa lavar porque já está limpo. Porque ele limpou. Certo. Mas o povo se sujou de novo. Voltou. A porca voltou ao Lamassal. É isso que ele falou aí. Voltou. Voltou. Tá certo? É. Então, o Salvador lavou, mas a pessoa volta ao Lamassal. Mas agora a pessoa percebe que está no Lamassal. O que ele vai fazer? Lavai-vos. Leva devagarzinho, amada. Parte por parte. Por favor. Lavai-vos. Purificai-vos. Tirai a maldade de vossos atos. Ele já agora disse que é que é lavar e purificar, viu, amada? Você lava. Você tira essas coisas que você aprendeu tudo. Tá certo? Purifica a mente. Deixar ela pura, sem contaminação. Correto. O que é algo puro? É algo que não está contaminado. Mas o sistema religioso contaminou a mente de todo mundo. Sim. Tá certo? É aquela passagem que veio o diabo e plantou o joio. Certo. E falou coisas que não devia. E complicou a meiuca. Sim. Então, agora, lavai-vos. Tirai-vos a contaminação do sistema religioso. Tá certo? Ficando puro. E agora vamos fazer o quê? Boas obras. Vai lendo, amada. Tirai a maldade de vossos atos, de diante dos meus olhos. Olha, tirai a maldade dos vossos atos. Hoje nós iniciamos falando o quê? O carro. Sim. É um exemplo. É um exemplo. É 10 mil, peço 12, fico com 2, boto no bolso, ninguém está sabendo, nem o otário que pagou. De fraudar o próximo, né? Não pode? Sim. Entende, amada? Entendi. Aí, eu faço tudo que eu não posso. Eu sou desonesto no meu trabalho, eu sou desonesto com as pessoas, mas domingo eu vou lá, bato palma, canto, me confesso com o padre, vou para a Assembleia de Deus, rodopio, pulo o peido, grito, caio e pronto, vou para o céu. É verdade. Da boca. Nem o céu comum que ali não tem nada, quanto mais... É verdade. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Ó? Aprendei a fazer o bem. Ó? Olha o que ele quer. Praticai o que é reto. Olha o que ele quer. Ajudai o oprimido. Olha o que ele quer. Fazer justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Das viúvas, porque é um exemplo da época, porque a mulher, o marido morria, a mulher ficava visando parada igual o Ruth, que teve que colher mendiga, colher espiga de milho de goais. Entendi. E o Noemi também era mendiga. Mas assim, e essas coisas que o criador pede, né, Amadinho, é... Às vezes quando a pessoa faz assim, sem assim, como é que você fala, sem é... De coração. Certo. Né? Sem obrigação, assim, por obrigação. Porque, ah, eu tenho que fazer... Aquele que ajuda o próximo, ajude com alegria, não por obrigação. Não por obrigação. Mas esses canalhas! Aham. Fala que é quem dá dinheiro na mão deles. Sim. Porque Deus ama o que dá com alegria. Na mão desses canalhas! Mas não é, né, aquele que dá de coração, né, não por obrigação. Então, e é gostoso. Poderia ler o resto tudo, Amado, mas nem precisa, porque ele começou agora a dizer o que é pra fazer e só vai seguir nessa. É verdade. A pessoa lê em casa, deixa de ser preguiçoso. Se você tivesse lendo em casa há muito tempo, já saberia disso. E não estaria dando dinheiro pra esses caras aí, como eu, igual o idiota. Eu não tô falando de você, chamando você de idiota, não, meu amado. Quando eu falo isso, se eu chamar você de idiota, eu tô olhando no espelho. Porque foi 16 anos, amada. 16 anos não é 16 dias, não, amada. É muito tempo. É muito tempo, dando dinheiro pra esses caras. Ou seja, então eu posso dizer que a gente tá falando, do caso aqui, do protestantismo, de algo que a gente conhece. Conhece. Conhece a fundo. Conhece, eu tava lá. Eu também vim numa família evangélica, meu pai, minha mãe, eram todas. Você era carotinho e já te levava já pra esses antros? É, eu posso dizer que quando a minha mãe se batizou, você tava me esperando. Você foi batizada na barriga dela junto com ela? Na barriga dela, fui batizada duas vezes. Depois que eu fiz 14 anos... Agora você vê que grau de estupidez que nós passamos, amada. Por ser enfiado nesse negócio, por esses camaradas, esses cães gulosos que Isaías bem profetizou deles. O criador falou pela boca de Isaías. Não é, amada? É. Ah, madinha, eu não gosto de... Rapaz, eu não sei o que que é, madinha. Eu vou falando isso. Porque quando você conhece pouco, você tem pouco nojo. Entendi. Imagina que você viu um vômitozinho pequenininho de um bebê. Tu vai ter muito nojo? Pouquinho. Mas agora você viu um vômito de um camarada que se encheu todo. É, pior. Comeu buchada de bode. É, pior. O cara comeu buchada de bode. Comeu cabrito, comeu coelho, comeu rato, comeu tudo. Agora ele vomita. Então, se você conhece um vômito, se você conhece uma nojeira menor, o teu nojo é menor. Sim. Mas se você conhece a nojeira maior, como pela benevolência do criador, pude conhecer, tô conhecendo. Então, amado, eu não consigo, eu não tenho sangue de barata. Eu fico muito enojado disso, amado. Entende? Desse grau de mentira, de safadeza, de covardia, de canalice que esses caras fazem. Então, o jeito que eu tenho pra poder eu acabar com esse nojo, que não é da pessoa ABCD, é do sistema, eu tenho que dizer que o Deus desse pessoal é um Deus vagabundo. Então, aí o que acontece? Aí, né, Rubens, você falando desse jeito... Esse hangout hoje vai acabar rápido, amado. Eu não quero mais não, amado. Eu tô nojado, amado. Você já viu quando eu fico assim? Eu fico de palhaçada ou é verdade? É verdade. Eu não quero mais não, amadinho. Eu peço perdão ao pessoal. Já tá ficando até uma coisa chata, mas eu não vou fazer mais não, Mariquinha. Tá certo. Outro dia eu volto, tá, meu amado? Eu não quero fazer mais não, porque eu não tenho muita estrutura pra fazer muito tempo não, sabe? Eu não sei nem quanto tempo eu vou estar com vocês aí. Eu espero que vocês consigam, né, caminhar com as suas pernas por aí, levar à frente a mensagem, porque eu não sei por quanto tempo eu vou conseguir, né, gente? Não sei por quanto tempo eles vão deixar, né, permitir, deixar eu vivo pra falar. E também não sei por quanto tempo eu vou ter a minha estrutura própria pra falar. Isso que eu tenho muito nojo desse sistema. Então, por isso, hoje eu peço desculpas a você, mas eu sei que eu não tenho mais condição de seguir. Até porque se eu seguir esse nojo eu vou vomitar aqui na mesa, então é melhor não vomitar. Tá bom? Um abraço a todos. Estamos interrompendo antes, por motivo de força maior, justamente porque eu não tenho mais estrutura pra poder falar sobre esses assuntos hoje. Eu agradeço a todos. Muito obrigado, meus amados. E desculpe, compreenda que eu sou humano e tenho minhas dificuldades, principalmente quando eu vejo muitas essas nojeiras, igual acabamos de ler agora aqui o que é de um jeito e se faz de outro. Então, obrigado a todos. Obrigado, Amadinha. De nada. Fiquem na paz. Obrigada. Obrigado. 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 O que é isso?